Na tentativa de provar uma hipótese, os especialistas possuem inúmeras estratégias. E há quem diz que os números não mentem. Outros dizem que os números se adaptam a depender do contexto interessado. Mas ninguém discorda que os números embasam teorias, e que correlações comprovadas e a possibilidade de testá-las várias vezes obtendo-se um mesmo resultado sempre é um bom método. Também existe um certo consenso de que as mazelas do capitalismo parecem ser infinitas, mas dados que não imaginamos ter correlação com essa problemática podem nos surpreender. A gente vai fazer um resumo de um artigo que coloca esse tema, que é a desigualdade do capitalismo, e relaciona ele com índices de segurança alimentar e nutricional, que são coisas que a gente não imagina que estão correlacionadas. Eu vou fazer o resumo desse artigo para vocês, e na sequência a gente aprofunda nos métodos estatísticos. Você já ouviu falar em segurança alimentar e nutricional? Ela é considerada pelos especialistas e pela ONU, inclusive, um conceito muito importante. E ele funciona como uma referência ética e social de uma determinada condição humana. Então, se a condição de acesso, disponibilidade, utilização e estabilidade dos alimentos se são condições boas em um determinado lugar, então essa sociedade tende a ter uma segurança alimentar e nutricional melhor. E disponibilidade, acesso, utilização e estabilidade alimentares são pontos muito importantes para essa análise. Então, gravem esses quatro pontos aí. Então, em 2015, durante a Assembleia Geral, a ONU definiu que a erradicação da pobreza é também a erradicação da fome. Então, são objetivos que merecem um esforço internacional e muita relevância para as políticas públicas. E, tendo isso como base, um time de acadêmicos do Instituto de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia, a UFU, resolveu analisar se as desigualdades econômicas do globo, historicamente observadas entre países, continua se reproduzindo, justamente sobre o ponto de vista da segurança alimentar e nutricional. Para testar essa hipótese, eles analisaram as condições de segurança alimentar e nutricional, que é esse patamar mínimo, civilizatório, considerado essencial, entre dois grupos de países. Países em desenvolvimento e com condições próprias de crescimento econômico, que são os BRICS, e países considerados menos desenvolvidos, que eles usaram como exemplo países da América do Sul. E os BRICS, eles representam uma alegoria de nações, que, durante um período bem recente da nossa história, lá pelo começo dos anos 2000, passando pela crise do subprime, crise econômica de 2008, eles atingiram crescimentos econômicos comparáveis e até superiores aos países desenvolvidos. Por isso que eles são importantes. Ainda que pobres, eles são considerados possuidores de chances maiores de desenvolvimento. Mas, na verdade, o próprio artigo coloca essa chance entre muitas aspas. Os países que compõem os BRICS são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E a América do Sul também está em desenvolvimento, mas ela representa países que ainda são considerados pobres e carecem de atenção de políticas públicas, tanto no tema de segurança alimentar, quanto em outros, a fim de erradicar a pobreza. Então, o artigo considerou 18 variáveis relacionadas à segurança alimentar e nutricional, suas médias, variâncias, desvisos padrões, para entender como elas favorecem ou não, ou se correlacionam ou não com a segurança alimentar e nutricional nesses dois grupos de países. A gente pode observar essas 18 variáveis, na tabela de variáveis do artigo, que vão de V1 até V18. A FAO, que é a Food and Agriculture Organization of the United Nations, elencou quatro variáveis para acompanhar o desempenho dos países com relação à segurança alimentar e nutricional, que são disponibilidade, acesso, utilização, estabilidade, aqueles quatro pontos que eu falei para a gente gravar. Para a dimensão de disponibilidade de alimentos, a adequação média da oferta de energia dietética, que é a V1, o valor médio da produção de alimentos, que é a V2, a cota do fornecimento de energia alimentar derivada de cereais, raízes e tubérculos, que é a V3, a oferta média de proteína, que é a V4, e a oferta média de proteínas de origem animal, V5. As variáveis que definem o acesso ao alimento são PIB per capita, V6, índice do nível de preço dos alimentos, V7, prevalência da subnutrição, variável 8, e profundidade do déficit alimentar, variável 9. Água potável é a variável 10, e saneamento básico é a variável 11, e essas duas são as variáveis de utilização disponíveis no artigo. De V12 até V18 são as variáveis de estabilidade. Na tabela 2 do artigo, observamos as médias de V1, V2, V3, V4 e V5, de países dos BRICS e América do Sul. Realizou-se, a partir daí, a análise de componentes, que é um método estatístico de análise fatorial. Depois a gente vai aprofundar melhor na metodologia estatística utilizada pelo artigo. Então eles fizeram essa análise de componentes para entender seus respectivos pesos na dimensão de disponibilidade alimentar dos países, conforme mostra a tabela 3 do artigo. E a partir dessa análise de componentes, eles concluíram que a disponibilidade de alimentos não é grande entrava ao grupo, embora a América do Sul se encontre em situação bem mais favorável do que países dos BRICS, visto que apenas o Brasil e China possuem condições favoráveis, considerando os três componentes principais. Para analisar a dimensão acesso, e a partir dos dados socioeconômicos e físicos disponíveis, os autores teorizaram sobre a correlação entre segurança alimentar e renda dos países. São as variáveis V6 a V9. Na tabela 4 das variáveis de acesso, as observações medem também a desigualdade de renda e de variáveis de segurança alimentar entre os países desenvolvidos, alguns da América do Sul e BRICS. Três observações importantes dos dados dessa tabela. 1. A renda média dos países desenvolvidos é mais que o dobro do PIB per capita mundial. 2. Apesar de a América do Sul e os BRICS estarem acima da média para países subdesenvolvidos, eles ainda estão abaixo da média mundial. E 3. Os altos índices de preços de alimentos, variável 7, para os países subdesenvolvidos, são quase o triplo do que é reportado para países desenvolvidos. Igualmente, foram realizadas análises de importância dos componentes para as variáveis de acesso, conforme tabela 5 do artigo. E concluiu-se que as duas regiões estudadas são bastante heterogêneas quanto à insegurança alimentar, e que o PIB per capita se apresenta como uma dimensão que não representa a grande variabilidade das demais variáveis de acesso. Nesse caso, então, os autores entendem que os resultados podem ser explicados por serem duas regiões de rendas próximas não elevadas, fazendo com que a diferença seja fruto de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. Já para as variáveis de utilização e estabilidade, de V10 a V18, como podemos observar na tabela de variáveis do artigo. E, novamente, a partir de semelhantes análises fatoriais de componentes e correlações, observou-se, pela tabela 6 do artigo, que com exceção de V12, V14 e V17, sempre há maior instabilidade do grupo de países subdesenvolvidos, incluindo os BRICS. E um adendo importante é que a estabilidade de V18 provavelmente deve ser regulamentações do comércio exterior que dão maiores garantias aos países desenvolvidos no que tange a oferta alimentar. E, por fim, a conclusão que o grupo acadêmico da UFO chegou é de que, nas quatro dimensões analisadas, existem diferenças enormes com relação à segurança alimentar e nutricional entre os países. Eles puderam afirmar ainda que, a partir dos dados de segurança alimentar e nutricional, não parece haver progresso nessas condições mínimas comparável às das condições econômicas, pois as diferenças entre os países analisados mantêm-se expressivas, mesmo com os BRICS. Então, a conclusão é que a desigualdade no capitalismo é evidente, e, sob alguns aspectos, como é nesse, ela parece se manter constante. Esse artigo e suas conclusões são mais um exemplo de como a desigualdade social pode se apresentar em diferentes aspectos, sob diferentes olhares. A segurança alimentar, ela também é um aspecto importante do desenvolvimento de uma sociedade, por isso esse artigo é tão interessante. Bom, pessoal, espero que eu tenha conseguido resumir o artigo para vocês, e agora, na sequência, o colega vai entrar com a análise de dados efetivamente. Olá! Na análise de dados, os autores do artigo utilizaram-se de base de dados da FCAO, que mede através do acesso à energia alimentar. No tratamento dos dados, foi usada a análise fatorial e a análise de componentes principais. O primeiro item a ser analisado foi a tabela que está em tela, que diz respeito à dimensão disponibilidade. Os indicadores comparam as médias dos grupos da América do Sul, BRICS, países desenvolvidos, países em desenvolvimento, e o grupo América do Sul, somado ao BRICS. Foi, então, calculado as médias dos dados da tabela com os seguintes significados para as variáveis. V1, oferta de energia dietética. V2, valor médio da produção de alimentos. V3, fornecimento de energia de cereais, raízes e tubérculos. V4, oferta média de proteínas. V5, oferta média de proteínas de animais. Aqui, novamente, temos a tabela com as informações. Aqui foi feito o desvio padrão e a proporção dos componentes em cada grupo. América do Sul e América do Sul, somado ao BRICS. Então, foi calculada a correlação dos componentes com as variáveis. Assim, foi constatado que o componente 1 de disponibilidade está significativamente correlacionado com as variáveis 1, 4 e 5, que são as variáveis sobre quantidade de energia consumida e a quantidade ofertada de proteínas no geral. O segundo componente é representado pelo inverso da variável 3 e o terceiro está relacionado à segunda variável. O segundo item na ser analisado foi a tabela abaixo que diz respeito à dimensão acesso. Novamente, comparou as médias dos grupos da América do Sul, BRICS, países desenvolvidos, países em desenvolvimento e o grupo da América do Sul somado ao BRICS. As variáveis da dimensão de disponibilidade são a variável 6, PIB per capita, a variável 7, e se do nível de preço dos alimentos V8, que é prevalência da subnutrição, V9, profundidade do déficit alimentar. Novamente, feita a comparação com os componentes da dimensão e os grupos da América do Sul e o grupo América do Sul e BRICS somado, a correlação dos componentes com as variáveis. Então, aqui houve a conclusão de que o grupo tem uma correlação bastante forte com todas as variáveis. O PIB per capita que possui correlação negativa consegue-se observar a relação entre o fato de que os países mais pobres são aqueles que apresentam preços de alimentos mais elevados, que são representados pela variável 7, e que também têm um maior percentual de profundidade de subnutrição, que são as variáveis 8 e 9. Por último, foi observada a dimensão utilização e a dimensão estabilidade, que comparou os mesmos dados dos países anteriormente analisados nas duas dimensões do estudo. As variáveis nessas dimensões foram a variável 10, a água potável, a variável 11, saneamento básico, a V12, dependência de importação de cereais, V13, percentual de terras árabes equipadas para irrigação, V14, valor dos alimentos importados pelo total de exportações, V15, estabilidade política e riscos de violência e terrorismo, V16, volatilidade de preços de alimentos, V17, variabilidade da produção de alimentos per capita, e V18, variabilidade de oferta de alimentos per capita. nesta última análise dos dados foi possível determinar que o acesso a água potável é alto para o grupo dos países analisados, mas que não necessariamente reflete no acesso ao saneamento básico. A instabilidade dos países subdesenvolvidos é sempre maior, conforme os dados mostram. Assim, os autores puderam concluir que o progresso nas condições econômicas não se traduziu em progresso proporcional nas condições sociais. Muito obrigado. não se traduziu não se traduziu